Jornal de Mato Grosso. Oferecimento 3.5 e Ariel. Sempre as melhores promoções para o seu Volkswagen novo. E SIC Construção. Construindo ideias. Ontem nós mostramos aqui no Jornal de Mato Grosso a programação de carnaval em algumas cidades do estado. Hoje nós separamos mais três opções para você curtir a folia. Em Tangará da Serra, na região sudoeste de Mato Grosso, a festa vai acontecer na Avenida Tancredo Neves, no centro da cidade. Os ingressos populares vão custar R$ 3,00 por pessoa e os participantes de bloco pagam apenas R$ 1,00 por noite. Em Vera, no centro-oeste do estado, a festa popular acontece na Praça 13 de Maio. No local, vai haver desfile de blocos e matinês diárias para as crianças. Uma banda local vai animar os foliões nos quatro dias de festa. Em Poconé, a folia pantaneira começa no próximo sábado, dia 13, na Praça da Matriz. Os foliões vão ver a apresentação de bandas locais todos os dias, a partir das 8 horas da noite.